Desde que foi anunciada a gravidez de Virgínia Fonseca, companheira do cantor Zé Felipe, muitos internautas acompanham o desenvolvimento de Maria Alice diariamente através das redes sociais. Já famosa, antes mesmo do nascimento, a Maria já soma mais de 4 milhões de seguidores. E adivinha só, a pequena de 3 meses fez a sua primeira viagem. E quem ficou responsável pelo registro foi a vovó Coruja, Poliana Rocha, que compartilhou uma foto da sua neta em um jatinho saindo de Goiânia rumo a São Paulo. A primeira viagem a gente nunca esquece, né? Assim publicou Poliana em seu Instagram.